Consumo rádio no carro. Aconteceu uma coisa muito interessante. Eu estava a ouvir a radar no carro e estava a acontecer uma entrevista incrível que eu estava a ouvi-la enquanto estava a conduzir. E quando eu cheguei a casa, eu acedi no meu telefone e continuei a ouvir aquela entrevista em streaming online. Porque eu achei que era tão relevante continuar a ouvir aquilo que talvez foi a primeira vez que eu fiz essa transição entre o offline, entre uma experiência ótima que estava a acontecer para mim no offline e que eu queria continuar que acontecesse no meu meio online porque era a única via de eu conseguir efetivamente chegar a casa e continuar a fazer outras coisas e não estar sucinta a um carro porque é o sítio onde eu ouço rádio. Porque só ouço rádio nessa circunstância. Hoje ouço muito mais streaming como Spotify do que propriamente rádio. O meu primeiro instinto é ligar um Spotify do que ligar o rádio. Jornais não consumo nenhum. Print, jornal offline nenhum. Não compro jornais. Revistas também não. Televisão, se ligar uma vez por mês ou uma vez por semana, eu não vou ser tão rígida. É imenso. Não consumo televisão. Não gosto de consumir televisão. Aprendi a distanciar-me da televisão porque de facto aquilo que eu quero saber da forma como eu quero saber à hora que eu quero saber eu consigo quando entro no meu telefone e vejo aquilo que eu quero ver e consumo o meu conteúdo que eu quero consumir e da forma como eu quero consumir sem-me ser imposto. Eu é que decido esse consumo e não é a televisão que decida aquilo que me há de presentear com. E isso faz toda a diferença. E aí